MC, MK, o bravo e o becky na coconhã Pega a brava Mulher, tu sabe que a gente anda sempre com a lacosta no pé E com uma fama que atrai a mulher E com o dinheiro que a gente ganha É pra sustentar nossa fama E no baile ela que dança Essa mulher Com o talento dessa bunda que balança E no pé que puja que ar Pegando vários carros e comendo várias minas Mulher, tu sabe que a gente anda sempre com a lacosta no pé E com a fama que atrai as mulheres Mulher, mulher E com o dinheiro que a gente ganha É pra sustentar nossa fama Fama E no baile que ela dança Dança Essa mulher Com o talento dessa bunda que balança Vai tomar o cu E escuta como que se faz Tá ligado? Esse é o bravo E no pentru a sexo Obrigado.